Um rapaz de 24 anos foi preso suspeito de cometer assaltos, no plural mesmo, né? Assaltos em sequência em dois bairros de governador Valadares. Olha lá a Garrucha Lamonier, uma Garrucha e uma Toca Ninja utilizado durante as ações criminosas foram apreendidas. Cruz credo. Pessoa chega, o trem daquele, você não sabe quem é, hein? Se é um monstro, se é um filme. Cruz credo. É o filme da vida real. Assaltos, no plural. É a Toca Ninja. Tá tudo lá, né, Miguel? Tá tudo aí, Nico. E tudo foi apreendido, viu? Pois bem, esses crimes, de acordo com a polícia militar, o primeiro foi no bairro São Cristóvão e o segundo na BR-116, bem na entrada do bairro Turmalina. E um detalhe nesta ocorrência, Nico, que de acordo com a polícia militar, as duas vítimas têm a mesma idade, 19 anos, e tiveram as bicicletas roubadas. Roubo porque houve a ameaça com arma de fogo. Pois bem, após os crimes, segundo a polícia militar, o homem de 24 anos foi encontrado no bairro Mãe de Deus. A polícia militar recebeu informações de que ele estava naquele bairro, então a equipe foi pra lá e, segundo consta no documento policial, ele ainda teria ameaçado a equipe, ameaçado tirar uma arma de fogo que estava na cintura e apontar para a equipe. Informações que constam no boletim de ocorrência. Ainda segundo a polícia, Nico, na versão dele, o homem de 24 anos contou que roubou as duas bicicletas para fazer justiça. Por quê? Porque ele teve a bicicleta dele furtada há alguns dias. O jovem ainda contou para a polícia militar que nunca havia sido preso e não tinha passagens policiais. Portanto, ele foi encaminhado para a delegacia de polícia civil, a Garrucha e a Toucaninja foram apreendidas e, claro, as duas bicicletas foram entregues aos proprietários. Aos proprietários, esses crimes foram registrados ontem aqui em Governador Valadares. Nico? Tá tudo resolvido. Devolveu as bicicletas, todo mundo feliz. E o moço vai lá responder agora. Ué, tá querendo bronca? A bronca tá aí, né? Como é que pode, né, gente? Obrigado, viu, Miguel?